Deixa eu botar o próximo aqui Lucas Boa noite Tio, boa noite pra todos que estão assistindo É o canal mais josta do Brasil Tio, na verdade eu queria que você Fizesse comentários a respeito Da Kaczynski aqui no Brasil Que foi uma marca que Trouxe ideias mirabolantes E em específico Também se der, é claro Você falar um pouco da Comet A 250 GTE Que é uma moto lindíssima Que veio pra trazer Aquela categoria de mini esportiva Uma puta de uma moto maravilhosa Linda né Mas que é ordinária Como você já sabe bem E a Royal nem se fala Então tio, como eu não encontrei nenhum conteúdo Relacionado a Kaczynski Em específico como eu falei a Comet também Eu gostaria de saber mais um pouco Sobre a marca E o que você acha dessa motoca aí Que é show de bola A Kaczynski trouxe algumas motos Da Ásia Pra cá Eu lembro no início dos anos 2000 Algumas motinhas interessantes E que Como eu falei até no vídeo Da invasão das chinesas Essas motos traziam Acessórios que Nenhuma outra moto Nacional tinha Freio a disco Partida elétrica até E design diferenciado Que na Ásia era normal E aqui no Brasil Como a gente sempre teve Imposição da Da Honda Com suas motos bosta É A gente ficava impressionado Só que a Kaczynski E essas marcas Que trouxeram motos chinesas Asiáticas né No início dos anos 2000 Na primeira década Eles Eles venderam Mas em muitos casos Eles lucraram muito E eles não tinham A política De vender bastante Pra lucrar nas peças Eles não tinham muito Isso não E a Kaczynski Ela trouxe boas motos Eu não vou entrar muito Em detalhe de história Da Kaczynski Porque eu tenho que estudar Mais a fundo Nessa questão da história Da Kaczynski Vocês sabem que No final das contas A Kaczynski faliu Tentaram voltar Mas não deu certo Acho difícil voltar Acho que não volta mais Tentaram uma vez Não deu certo E eu quero falar Da Comet e da Mirage A Mirage é uma moto Incrível cara A carburada Aí Com porte de moto grandona Inclusive meu amigo Chandler né Do canal Bora Rodar Tinha uma Betsy Que foi rifada aqui Inclusive Maravilhosa cara A moto tinha um problema Da elétrica Todas as motos Mirage Da Hilsung né De uma coreana A marca sul coreana Hilsung Essas motos Tanto a Comet 250 Quanto a Mirage Elas tem um problema crônico Na elétrica É o câncer Dessas motos No caso da Mirage carburada Menos mal É ruim A elétrica Mas ainda assim A Mirage carburada É recomendável A Mirage Com aquela injeção Eletrônica Não vai Ali é barril Por que Porque a injeção Dá pau Dá problema Por causa da parte elétrica E aí é o problema Da Comet Porque eles compartilham O mesmo motor A mesma mecânica Da Comet E da Mirage A mesma mecânica Inclusive da Primeira Mirage carburada E aí cara Foi isso que deu pau Com a Péssima Assistência técnica Da Kaczynski Não era boa Os caras não tinham Pós-venda bom Os caras não tinham Assistência técnica Competente E aí deu pau Deu problema E isso acabou virando Uma bomba Cara Até hoje A Comet Vocês acreditam Olha que coincidência Lucas E eu vi uma Comet Cara Na rua Eu parei Ficar olhando assim Cara Que saudade Porque ela foi A primeira Carenada De baixa cilindrada Com painel digital Cara Não existia Isso aqui Não tinha E aí Eu lembro disso Essa moto 2009 2010 Cara A moto dessa Com painel digital Azulão assim LCD Cara Linda E parecia E todo o design Da moto Parecia uma Ducati O som Era parecido Eu lembrava Uma Ducati Uma Mini Ducati A moto era linda Vendeu bastante Porque ela Parecia uma moto De 600 cilindradas Mas era 250 Tancão Grande Ela tinha vincos Enormes Uma moto Bem impressionante Mas infelizmente Pela péssima assistência técnica Da Casins Que pós-venda Muito ruim Não foi pra frente Não deu certo E hoje São pequenas bombas Corajosas Eu vi uma passando hoje Eu fiquei olhando Cara Até hoje Quando eu vejo uma Eu fico Putz Que moto legal Só que não Eu vi uma Eu vi uma Eu vi uma Eu vi uma